Olá a todos. Estou aqui uma vez mais para partilhar com vocês os produtos que vou descobrindo para ser uma consumidora mais responsável e mais sustentável. Sei que tenho andado ausente, mas para quem me segue sabe que tem sido por uma boa razão. Estas semanas têm sido maravilhosas, cheias de coisas boas, tenho o coração transbordado de felicidade, com toda esta repercussão, com toda esta maravilhosa família que descobri, que é a família da Fundação Yves Rocher, que através do Prémio Terra de Femmes deu a conhecer não só o trabalho que eu faço aqui na ilha, mas também a nossa cooperativa, o projeto, os sonhos que temos. E as mensagens não poderiam ser de mais carinho, de mais amor e eu estou de coração cheio por tudo isto. Mas estou de volta à minha ilha, estou de volta à realidade, com muitos projetos novos, com muitas ideias novas, com muitas parcerias e que têm estado a crescer a partir desta oportunidade. E eu continuo à procura destas soluções, destas alternativas de me tornar, de ter um impacto menor na ilha onde estou, tendo em conta o consumo que faço dos produtos. E o produto que venho partilhar aqui hoje com vocês é o produto para lavar a roupa. Estive na minha procura de alternativas ecológicas, detergentes mais ecológicos. Já tinha lido a solução e visto, através da minha amiga Alice, a ideia de utilizar o sabão azul, portanto, triturar o sabão, no caso, ela utiliza o sabão clarinho, aquele sabão mais branco. Nós aqui não temos, só temos o azul e branco. Triturar o sabão, juntar água e fica-se com o detergente líquido. Ainda não experimentei. No entanto, como já adquiri, quero experimentar, mas como já adquiri, este produto resolvi partilhar com vocês. Este produto são as nozes sapononias. É o nome disto, é o nome muito estranho, porque estas nozes que vêm da Índia e do Nepal têm um produto que se chama saponina. São estas, isto não são nozes, são cascas de nozes, aliás, são só as cascas. Têm um produto químico, é um produto químico, não, não tenho produto químico. Têm um produto natural que se chama saponina, que tem as propriedades parecidas com o sabão. Estas cascas, isto é só a casca, portanto, não tem o fruto lá dentro, têm em contacto com a água, elas libertam um sabão que ajuda a lavar a roupa. É bastante fácil de usar, na verdade, é colocar nestes saquinhos, ou numa meia, por exemplo, coloca-se três ou quatro casquinhas, dependendo da quantidade de roupa, da temperatura que vamos utilizar e também da qualidade de água, se é uma água mais dura ou não, e pomos dentro do saquinho, fechamos bem e pomos dentro da máquina de lavar. Estas cascas não deixam, a água fica com um cheiro neutro, não tem qualquer cheiro, portanto, para quem quer um cheirinho, basta pôr no mesmo saquinho umas gotinhas de óleo essencial, eu ainda não fiz isso, mas experimentei hoje, pela primeira vez, as nozes, e estou de... quero partilhar com vocês, que estou muito, muito satisfeita. Estas nozes, além de serem anti-alérgicas, não terem qualquer produtos químicos, depois utilizadas, são 100% biodegradáveis, podem ser utilizadas no composto. Um quilo deste produto, e eu comprei, comprei exatamente um quilo, um quilo deste produto dá para mais de 100 lavagens. No caso, vem com plástico por dentro, não sei como de plástico, desde que se fecha, mas, pronto, elas têm um cheiro muito forte, um cheiro vinagrado, e eu acredito que seja por isso que enviaram assim em plástico, mas, pronto, este saco poderá ser e irá ser reutilizado. No entanto, a roupa fica com um cheiro absolutamente neutro. Substituir qualquer de todos os produtos, amaciadores, a roupa fica muito macia, não é bom para grandes nódulas, portanto, nódulas muito difíceis, terá que se usar algum produto anti-nodo, ou lavar à mão, deixar com algum produto antes para tirar estas nódulas, mas, para a roupa do dia-a-dia, que não tem muitas nódulas, para tirar a sujidade do dia-a-dia, é maravilhoso. Não poluem a água, e estas cascas, depois de usar, portanto, estas já foram utilizadas, podem ser usadas até mais 4 vezes, até elas ficarem pretas e mais secas. Eu fiquei um bocadinho assustada, quando pus a máquina a lavar, e não havia espuma nenhuma, estava sempre a olhar para o tambor e não aparecia espuma, de vez em quando lá aparecia assim umas réstias, mas eu estive a ler e é perfeitamente normal, depende muito da temperatura, a temperaturas mais altas faz bastante mais espuma, e é mais para o fim da lavagem que a espuma começa a aparecer. De qualquer maneira, a roupa saiu lavadíssima, por isso estou super satisfeita. Além disso, estas nozes podem ser usadas para outras lavagens, podem ser usadas na máquina de lavar loiça também, exatamente da mesma maneira, põe-se num saquinho, pode ser fervido num litro de água, e estas cascas têm propriedades fungicidas e bactericidas, podem ser usadas para lavar, limpa tudo, limpa vidros, podem ser usadas para tudo. Esta água, depois de ferver, põe-se num frasquinho, e é utilizada para lavar imensa coisa. Também dá para lavar, dar bem aos animais, porque além de deixar o pelo super macio, é antiparasita e funciona como um antiparasita também. Eu estou super satisfeita, recomendo a todos a experimentarem. Fica bastante mais barato do que o detergente normal, portanto, o custo destas nozes por lavagem de 0,09 centavos, muito mais barato do que os detergentes, portanto, um saco destes vai-me dar para mais de 100 lavagens, durante o imenso tempo. Eu aconselho a todos a experimentar, a ir procurar. Podem ver as especificações técnicas no textinho desta publicação. Eu vou continuar a partilhar com vocês experiências. Este, para mim, é uma alternativa muito interessante e que, até a ver, estou bastante satisfeita. Vou experimentar a fazer o produto líquido para limpeza também e vou experimentar também a pôr as gotinhas ao essencial para ver se fica com um cheiro bom, mas até agora estou muito satisfeita com a experiência. Portanto, mais uma alternativa ecológica, mais uma alternativa sustentável, lavar a roupa e lavar a roliça também de maneira natural, sem tímicos. Espero que gostem, que partilhem e que experimentem. Beijinhos! Tchau! Tchau!